Dizem que a palavra homilia significa uma conversa familiar. Então é isso que eu quero ter com vocês agora. Uma conversa familiar. E nessa conversa nós vamos considerar três experiências que nós fazemos, estamos rezando nesse dia de família. Primeiro a nossa família, a sua família, família de sangue. Nós estamos encerrando hoje, pela programação da CNBB, a Semana Nacional da Família, que começou domingo passado e a gente encerra no sábado. Eu vou falar um pouquinho então sobre essa família. Está certa a igreja ao dizer que a família, a nossa família, é um patrimônio. É um tesouro. É um tesouro. É o melhor tesouro que marca a nossa vida, que nós temos. E a igreja costuma nos ensinar a refletir assim, que a família, essa família de sangue, ela é um bem, primeiro para vocês casados, homens e mulheres, esposa, esposa, pais, mães, porque vocês se realizam nessa vocação. Nós sabemos que hoje não está sendo muito fácil não, não é? Vocês conduzirem esta barca, não é? Esta bênção e esta graça que Deus colocou nas mãos de vocês. Depois nós falamos que a família também é um bem para os filhos. Aí todos nós estamos incluídos, não é? Porque todos nós somos filhos, não é? Passamos por uma família. Porque a gente recebe ali as primeiras coisas. Nossa, a primeira nossa vida, depois a educação, os valores, o nosso caráter. Olha quantas coisas importantes nós recebemos. Que a gente não se esquece mais, não é? Porque as coisas que nós aprendemos, até quando a gente está na barriga da mamãe, viu? A mãe começa a rezar, começa a conversar com a criança e ela já vai passando coisas importantes para os filhos. E a gente não se esquece, não é? Os primeiros valores da vida recebemos ali, não é? Depois valores humanos, cívicos. A família também é um bem para a igreja, na medida que vocês educam os seus filhos da fé cristã. E vocês educam a todos, não é? E de vez em quando um desaparece da igreja, mas não se preocupa não. Continua na ação das sementes. Isso acontece na minha família também, viu? Não vai pensar que a minha é diferente, não, não é? Depois a família é um bem para a nossa sociedade. Que a sociedade deveria investir o que ela puder, não é? Na família, não é? Como é importante uma sociedade ter famílias sólidas, não é? Sobre valores cívicos, humanos. Então nós estamos rezando pela nossa família hoje. Reze pela sua família, está certo? Em comunhão com a CNBB. O tema desse ano é amor conjugal, vocação e caminho de santidade. Olha que bonito. Amor conjugal. É um caminho e vocação. A gente pode inverter as palavras, não é? É caminho e é vocação de santidade, não é? A família, ela está solidificada sobre essa experiência de amor, não é? Mas não é aquele amor passageiro, não. Porque o pessoal fala, eu te amo, eu te amo. Que nem amor de novela, não é? De a pouco, dois, três meses, já se separa, não é? Não. É um amor que nem o Papa Bento falava, não é? É um amor eros, porque faz parte, não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai longe, não é? Na conversa familiar, não é? Mas é um amor de amizade, mas é um amor também de sacrifício, vocês sabem disso, não é? De oblação, não é? Bom, nós costumamos dizer assim, que a família, ela é graça de Deus. Então quero falar para vocês agora a paz. Principalmente, se Deus é o autor da família de vocês, vocês são apenas instrumentos, não é? Para acolher essa vocação, essa graça, Deus não pode ficar fora da vida familiar. Não pode ficar fora, não é? Através da oração, através da participação na igreja, da escuta atento, da palavra e assim por diante. Então os valores cristãos, eu aprendi minha catequese, minhas primeiras catequistas foram minha mãe e depois foi minha irmã. Minhas primeiras catequistas, precisa voltar, não é? Seis pais vão voltar a ser catequistas, não é? O avó, o avô, vocês também, avô, vocês também têm uma missão muito importante, não é? Para ensinar os seus netinhos, não é? O caminho da igreja, o caminho de Deus, não é? Se é uma vocação, então é graça, precisa contar com a força desse Deus, não é? Depois lugares para a vivência de tantos valores, não é? Às vezes, nós sofremos também com a família, não é? De vez em quando eu faço uma experiência e começo a contar um pouquinho como é que foi minha família. Não vou fazer esse hoje aqui, não, tá? Mas isso começa a contar, não é? Eu tive a graça de celebrar os 50 anos de casamento dos meus pais. Mas meu pai não era muito igreja, não, viu? Os dois estão lá no céu, já. É pela misericórdia de Deus. Meu pai não era muito igreja, não, mas celebramos, não é? E depois fui contando, contando as alegrias, as tristezas, as conquistas e as perdas. E eu falava assim, minha família é mais ou menos assim, como é que é a sua? Vocês vão falar, é mais ou menos assim também, não é? Se fosse contar, não é? Então, não procure uma família ideal que você não vai encontrar. Ame aquela que Deus colocou nas mãos de vocês. É com ela que vocês vão construir essa experiência tão importante, não é? De comunhão, de relacionamento. E não tenha vergonha da sua família. De vez em quando a gente atende algumas pessoas que têm um pouquinho de vergonha porque aconteceram coisas estranhas, tristes, não é? Dentro da família. Não se envergonhe, não. Porque as nossas famílias, elas já foram resgatadas pela família de Nazaré. Vocês sabiam disso, não é? Nós já fomos resgatados e santificados. As nossas famílias foram santificadas. Então, acolha a sua família como ela é. Com alegria, com coragem, com ânimo, não é? Se eu for contar para vocês como é que era a família de Jesus, vocês vão se escandalizar. É só vocês lerem. Não estou falando a família de Nazaré, é só Jesus, Maria e José. Estou falando a família. A família que vem da genealogia, não é? Desde a época dos patriarcas, depois dos reis, entenderam? Vocês vão encontrar lá no Evangelho de São Mateus, a genealogia. Vocês vão se assustar porque aparece um povo meio estranho. E é a família de Jesus. Por exemplo, as quatro mulheres que aparecem lá, uma era estrangeira, outra prostituta, outra saiu com Davi, vocês se lembram? Betisabé, olha aí. E os reis, então? E a família de Jesus? E Jesus não tinha vergonha, não. Então, a Sagrada Família já santificou as nossas famílias, está certo? Então, é uma vocação e um caminho de santidade, o amor dentro das nossas famílias. Hoje nós queremos pedir muito isso, não é? Para que o amor esteja presente, esteja presente. Mas esse amor que às vezes é oblativo, amor de sacrifício mesmo, não é? De sacrifício, vocês sabem disso, de cruzes, não é? Mas nós temos que amar e rezar muito por essa família nossa, está certo? Bom, a outra experiência de família que eu quero ressaltar hoje, é essa família maior aqui, não é? Representada, não é? O povo também está meio acanhado ainda para vir na festa da família, não é? Já nem conseguimos encher o cenáculo, vamos ver se o ano que vem a gente enche o cenáculo, não é? Mas já conseguimos reunir mais gente, mas tudo bem, nós estamos aqui. A nossa família espiritual, nossa família igreja, hoje é a festa da família diocesana, não é isso? Dos casados e consagrados, não é? É a nossa festa, nós formamos uma família, uma igreja particular. E hoje aqui nós estamos representados por dois bispos, eu e o Dom Ângelo, mas essa família aqui já produziu outros bispos, vocês sabem disso, não é? Que já trabalharam aqui e que também tiveram a sua vocação aqui. Depois, tantos sacerdotes, não é? Vocês que estão aqui padres, olha como vocês são importantes, não é? Nessa nossa família, os padres, os diáconos, os nossos seminaristas, não é? Consagrados, consagradas, vocês fiéis, não é? Que lembram, representam todas as nossas paróquias. E quando nós falamos essa família, não é só voltada assim para dentro, não é? Uma experiência interna de vida eclesial. São as nossas 19 cidades também, não é? Não sei, tem algumas autoridades aqui presentes, não é? Então, vocês, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os nossos profissionais, que constituem os nossos 19 municípios, porque a gente não pode se separar dessas experiências. Então, tudo isso é a nossa família. E tantas profissões, não é? Tantos serviços. Então, nós estamos rezando por tudo isso hoje. Pelas 19 cidades, 45 paróquias, comunidades, pastorais, movimentos, mas todos esses serviços. Porque vocês trabalham, não é? Vocês trabalham na escola, trabalham nas creches, trabalham no comércio, não é isso? Trabalham na empresa, trabalham nas prefeituras. Olha aí. É a nossa região aqui, a nossa diocese, constituída pelas paróquias, mas tem por toda a cidade. Colocamos em oração, em uma atitude assim de agradecimento, não é? Por esses mais de 50 anos. E tanta coisa bonita que já aconteceu aqui, não é? E a gente agradece tanta gente, tantas pessoas. Já fizemos isso, mas cada vez que nós celebramos essa festa da família diocesana, nós temos que lembrar, temos que... Tem que aprender com Maria, não é? Essa atitude de gratidão e sempre dizer que o Senhor realiza maravilhas na nossa vida, não é? Agora, essa nossa festa entrou até no calendário aqui da cidade de Franca, viu? Faz parte do calendário também do município. Então, que Deus seja glorificado por tudo isso, não é? E depois, a terceira família, nós vamos celebrar esse fim de semana, nós vamos rezar por vocês consagrados, viu? Porque a nossa diocese, ela tem uma presença muito forte de diversas congregações masculinas, femininas. Hoje temos aqui os agostinianos, os franciscanos, os salvistas. Eu não vi salvistas aí, cadê? Mas não vieram hoje. Tá bom, mas salvistas, não é? Fazem parte, os pobres de Jesus. Depois as congregações também femininas. Só para vocês terem uma ideia, eu já recebi um convite. As irmãs Jesus, Maria e José, elas vão completar 110 anos lá em Garapava. Olha, quem é que tem 110 anos aqui? Olha que história. Então, que Deus abençoe. A gente vai rezar pelo calendário litúrgico da CNBB, pelos consagrados. Quando nós falamos consagrados, então, Carmelo, né? Estão falando dessas famílias, tá certo? Essas experiências, as comunidades de vida. Olha, aqui, estamos aqui numa comunidade de vida, né, Fernandinho? Também consagrados, né? E as outras comunidades. Então, Deus abençoe vocês, João. Deus abençoe. Se a gente for olhar a história de evangelização nesse nosso país, nessas nossas dioceses. Olha só, quanta riqueza dessa presença. Tá certo? Agora, vamos iluminar a minha família e a sua, a nossa família diocesana e a família dos consagrados e consagrados com a palavra de Deus. Eu vou ficar mais com o evangelho. Tá certo? Nós estamos celebrando já, usando as leituras das vésperas, de amanhã, também da missa. E essa festa é dedicada à nossa mãe. Imaculada, Nossa Senhora da Glória. Imaculada da Conceição, Nossa Senhora da Glória. E rezando esta cena muito bonita de Maria visitando Isabel. E a gente se pergunta, por que que colocaram esse evangelho nessa festa? No Antigo Testamento, eles construíram uma arca para colocar as tábuas da lei. E carregava essa arca para cá e para lá, né? Elevando a arca. Vocês conhecem essas passagens, né? A arca da aliança. Carregando a vontade de Deus, olha. A palavra de Deus, né? Os desenhos de Deus. Então, Maria, ela é considerada essa nova arca. Para celebrar a nova aliança, né? E ela carrega dentro do ventre dela o verbo encarnado. O pão da vida que nós recebemos, comungamos, né? Um grande sacerdote. E vai lá visitar Isabel. Isabel fica feliz da vida, né? Olha-se Maria visitando a casa de vocês, a família de vocês. E ela vai falar também. Como é que eu posso merecer, né? Que a mãe do meu Senhor me visite. Que quando Maria nos visita, é seu filho que vem também ao nosso encontro, né? E Maria, depois que ela recebe essa acolhida, essa saudação de Isabel, interessante, né? Ela se voltou para Deus, né? E fez essa oração belíssima. Que tem raízes também no Antigo Testamento, que nós chamamos de Magnificat. Eu sempre falo, essa oração tem dois movimentos. Primeiro, como Maria vê Deus. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? É a tradição dela, né? É o Senhor, o Onipotente. Mas ao mesmo tempo, ela fala, meu Senhor. É um Deus próximo, não é um Deus lá distante. Olha o que a gente aprende com Maria. Vocês não precisam ficar acanhados para falar também. Ele é meu Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus. Nosso Pai, depois, como Jesus vai nos ensinar, né? E a olhar para Deus, ela se vê como uma humilde serva. Por isso que Deus a glorifica. Depois, é o olhar de Deus sobre nós. E que acontece de duas maneiras, né? Deus derrubando do trono os poderosos, dispersando os soberbos, né? Despedindo os ricos. E elevando os pobres, os humildes. Às vezes eu falo brincando assim, ó. Se a gente não descer do trono da nossa vaidade, do nosso orgulho, Deus vai derrubar, hein? É Nossa Senhora que falou isso para nós, hein? Deus vai derrubar, né? Então, essa oração belíssima, o Maria nos ensina que nós temos que buscar a Deus. Sempre, sempre, sempre. É dele que nós tiramos a nossa força, o sentido da vida. Sentido da vida, né? E aí a gente se alegra, né? Que com certeza ele realiza maravilhas. Apesar, minha gente, de tanto sofrimento que a gente vê pra cá, pra lá, né? Esse nosso mundo, né? Mas não podemos desanimar, não, hein? Nossa Senhora ensina você a não desanimar. Acreditar sempre. Quem está com Deus, vença os dragões que querem devorar os nossos filhos. Leitura do Apocalipse fala isso pra nós, né? E tem essa esperança dessa vida glorificada em Deus. Que já começa aqui, claro. Mas não termina aqui. Tem gente que acha que a vida vai terminar aqui. Não termina, não, né? Por isso que a gente não pode se apegar a muitas coisas, não. Tem que ter uma liberdade, né? Pra gente ir caminhando nessa liberdade e nessa glorificação que Nossa Senhora nos ensina. Amém? Que Maria José, que a Sagrada Família, nos abençoe a todos.